Vai sarrar no DJ, vai sarrar no gerente Se soltar novinha vem botando a chapa quente Vai sarrar no DJ, vai sarrar no gerente Se soltar novinha vem botando a chapa quente Se soltar no DJ, vai sarrar no DJ, vai sarrar no DJ Tanto fogalata, tanto fogalata Então vem bolê, brudinho, pô, páscoa leva Então vem bolê, brudinho, pô, páscoa leva Então vai bolê, brudinho, pô, páscoa leva A batia da aceta primeiro, pão, parando, papê Vai sarrar no DJ, vai sarrar no gerente Se soltar novinha vem botando a chapa quente Vai sarrar no DJ, vai sarrar no gerente Se soltar novinha vem botando a chapa quente Tchau, tchau.